Minas Gerais é o estado com maior crescimento no setor de turismo em 2023. Isso mesmo, João Vitor. Minas Gerais foi o estado com maior crescimento no setor de turismo em 2023, de acordo com o Índice de Atividades Turísticas, o IATU, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A variação entre 2022 e 2023, segundo o Instituto, foi de 24,3%, ficando 13,2% acima da média nacional, 11,1%. A receita nominal cresceu em 34,9%, também superando a média brasileira, que ficou em 30,1% no período analisado. O governo estadual comemorou o resultado e atribuiu aos esforços de estímulo ao setor. Abre aspas, dados do IBGE apontam que o setor é um dos principais responsáveis pelo aumento do PIB brasileiro, o que demonstra a importância das atividades turísticas. Nossa meta é investir cada vez mais para contribuirmos em maior geração de emprego e renda. Isso aí foi falado do secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o Leônidas Oliveira. Segundo o IBGE, o turismo gerou impacto positivo de 2,2% no setor de serviços de Minas Gerais. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o setor gerou 5.644 novos empregos no Estado no primeiro quadrimestre deste ano. Realmente, Piuí também crescendo com o turismo. A gente fica aí muito feliz que a gente sempre está trazendo os números aí de ocupação hoteleira aqui em nossa cidade, geralmente nos feriados. Então, é muito boa essa notícia mesmo. A gente fica muito feliz. Isso. Como noticiamos aqui, na semana passada recebemos o segundo ICMS, né, Roseli? De turismo. Muito bacana. Obrigado. 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 Obrigado.